Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Vão Delis Júnior e mais um vídeo. Pessoal, no vídeo anterior eu estava mostrando o problema que esse nobreg estava causando. Só que devido a loja aqui ficar do lado de um bar, então logo na hora que eu estava quase me andando para finalizar a montagem, também começou a ter som alto e aí é complicado porque direitos autorais. Então vamos lá, já explicando o motivo aí. Então pessoal, vamos lá, continuar aqui. Então eu fixei a bateria, conectei aqui positivo com positivo, vermelho com vermelho, desse lado preto com preto, fio preto. Beleza? Agora a gente vai ligar aqui na tomada para a gente poder ver qual era o defeito, então só para ficar claro. Qual era o defeito que estava causando nele? Você ligava o aparelho, ele acendia, ficava apitando e a luz ficava vermelha aqui na bateria. Isso significa o quê? Que a vida útil da bateria já se foi. Aí você vai ter que repor para resolver o problema, certo? Então vamos lá, vamos ligar aqui a porta. Agora você ligou, vai para a rede, ela não pode vir para cá, beleza? Assim ela significa que ela está funcionando normalmente, está sendo carregada. Se ficou vermelho aqui, já sabe que tem que trocar a bateria, certo? Então está aqui funcionando, para mostrar a vocês o antes e o depois, né? No vídeo anterior, mostrei o defeito e como estava fazendo o processo de troca. Trocamos, agora eu vou fechar o aparelho, tá? Vou fechar aqui para vocês poderem ver. Eu não mostrei abrindo. Aqui, ó, percebe que tem essas pecinhas aqui, ó, para fixar. Como é que você vai fazer? Vou colocar aqui, ó. Encaixou. Ó, encaixou. Aí você vai vir aqui, ó. Encaixou. Vai vir aqui, ó. Uma. Vai vir aqui. E aí, mamãe? Duas. Duas. Tem mais esse daqui, ó. Facinho para colocar, certo, pessoal? Ó. E para tirar, eu boto uma espátula aqui, ó. Entre os dois e faço uma alavanca. Aí automaticamente ele sai, tá? Porque eu não mostrei tirando. Para vocês terem uma ideia de como é que faz para... Para tirar. Colocou aqui. Coloquei essa aqui. Agora está aí um aparelho 100% funcionando. E na maioria das vezes, o único problema que ele dá é esse. Que é... Agora aqui, ó. Agora só vou deixar ele carregando. Ó. Está assim por conta que está sem bateria. Não está carregando. Porque a bateria é nova. Beleza? A bateria é nova. Vou ter que deixar ele carregando de um dia para o outro, tá? A bateria que eu troquei foi essa daqui, ó. Essa é a bateria que estava nele. Lembrando que quando vocês forem trocar, tem que seguir sempre aqui em controle lá dentro. 12 volts, 7 ampere. Beleza, galera? Então fica a dica para vocês. Agora só vou deixar ele carregando. E quando for amanhã, já vou entregar para o cliente o aparelho já 100% funcionando. Beleza, galera? Então, ó. Está vendo? Vou deixar ele carregando para ele ficar direto. Se você trocar a bateria, tirar ele da tomada, ele vai vir para cá, certo? Por quê? Porque a bateria é nova e ainda não tem carga para você colocar. Beleza? Não tem carga para você utilizar. Você vai ter que primeiro colocar para carregar, para alimentar a bateria. Bateria alimentada, aí sim que você consegue usar sozinho. Beleza? Então, galera, fica a dica. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.